Vamos lá, no teu pé direito você tem o ponto do fígado, vou deixar o desenho aqui e vou mostrar para você aqui, o pontinho fica nessa área. Esse ponto é interessantíssimo porque trabalha o próprio fígado, trabalha todas as funções hepáticas do teu corpo, ok? Cuida dos teus olhos, cuida também da saúde dos seus tendões, trabalha a emoção da raiva e por aí vai. Então é um dos principais pontos reflexos ou pontos de pressão da reflexologia podal chinesa. Outro ponto interessante é o ponto do coração, presente no seu pé nessa área, dá uma olhada no desenho e dá uma olhada aqui no pé. Esse ponto aqui, além de trabalhar o próprio órgão do coração, trabalha toda a sua circulação, todo o sistema circulatório e também é a morada da sua mente. Temos também um ponto bem interessante conhecido como o ponto do estômago, presente nos dois pés na mesma altura. O ponto do estômago, além de trabalhar o órgão, também trabalha as questões da digestão emocional, trabalha a relação com a ansiedade, com a preocupação e N outras características. E por último, eu quero trazer aqui nesse vídeo o ponto dos rins. O ponto do rim fica nessa altura, vocês estão vendo aí o desenho aqui do lado, nessa altura aqui nos pés. E além de trabalhar o próprio rim, que são órgãos extremamente vitais, entende? Então, cuide bem dos teus rins, massageando, estimulando o ponto dos rins. Esses pontos de pressão que eu passei aqui pra vocês, pessoal, quando bem estimulados, quando bem trabalhados, você consegue essa resposta terapêutica para o seu organismo. Mas eu sempre vou recomendar pra vocês, procure um reflexoterapeuta especializado no método RPC, tá? Na sua cidade já tem, com certeza. Nós temos alunos aí espalhados por todo o Brasil. Quem quiser ser nosso aluno, o link do curso está aqui na descrição, ok? É fantástico, uma técnica fantástica. Você precisa colocar em prática esses conhecimentos pra colher os benefícios em você mesmo, ou então nos seus clientes, correto?